Verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim, eu mesmo. Assim como o Pai que vive em mim, eu vivo pelo Pai, assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. E quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas, mas se navega esse nome em Cafá Marrom. Glória seja dada ao nome do Senhor, queridos. Mais uma vez o Senhor fala aqui, quem comer dessa carne e desse sangue tem a vida eterna. Mais uma vez simbolicamente ele falando, queridos. Quem assimilasse, Jesus Cristo que recebesse, Jesus Cristo como o Senhor de sua vida, receberia ali vida eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas os judeus pensavam ali que ele seria comer a carne e o sangue mesmo. Literalmente falando. Os judeus pensavam assim, será que ele está falando aí que é comer a carne e o sangue? Não. E o Senhor não estava falando em comer a carne e o sangue. Literalmente, não, queridos. Era simbolicamente. Simbolicamente dizendo, se vocês aceitarem-me, como o Senhor de suas vidas, vocês vão comer, vão se alimentar. E esse vaso de suas almas, ele vai ser preenchido pela graça de Deus, pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo de Deus em vossas vidas. E vocês vão estar ali, crescendo aqui. Mais alguma voz. E muitos pôs de seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso. Quem pode ouvir? E depois a muitos dos seus discípulos, disseram a dizer, quem pode ouvir um discurso desse? Com certeza eles não entenderam, não entenderam a mensagem de Jesus Cristo. Ele falava em simbologia ali, mostrando na realidade. Queria as pessoas aceitarem Jesus Cristo, como o Senhor de suas vidas. O fato de comer o sangue, comer a carne e o sangue, era simbolicamente dizendo, olha, vocês me aceitam como o Senhor de suas vidas. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos não lavam, respeitamos disso. Diz-se no Espírito, isto vos escandaliza? Que seria, pois, se viesse, se viesse, subiu o fio do ombro para onde o primeiro estava. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse, são Espírito e vida. Mais uma vez, o Senhor chamando a atenção. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. A palavra que eu vos disse, são Espírito e vida. Glória a ser já dada ao nome do Senhor. Diz-se os judeus ali, começavam ali a murmurar. Quando Jesus falava, mais uma vez, dizendo que o Espírito de Deus vivifica a nossas vidas. Vivifica a carne para nada aproveita. E ele falava ali, de uma forma simbolicamente, mostrando ali, aquele povo que havia sim o nascer da carne e o nascer do Espírito. O nascimento carnal, o nascimento espiritual. Mas qual é o mais importante? O nascimento espiritual. Jesus falava da salvação, da transformação espiritual, que acontece em nossas vidas. Quando aceitamos Jesus Cristo. Não foi assim com Nicodemus? Nicodemus teve encontro com Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse para Nicodemus, Vimos, é necessário, mas sempre o novo. Vimos, é necessário, mas sempre o novo. Da água e do Espírito. Da água e do Espírito. E assim Nicodemus ali, começou ali a dialogar com Jesus Cristo. Sob esse novo nascimento. Dizia, ah Senhor, será que é preciso entrar no vento de minha mãe, para nascer de novo? O Senhor Jesus Cristo disse, não Nicodemus. De forma nenhuma. Nascimento da carne, quem nasce da carne é carne. Mas quem nasce do Espírito é o Espírito. Existe o nascimento carnal, mas existe o nascimento espiritual, Nicodemus. E estou falando para vocês desse novo nascimento. O nascimento agora é espiritual. O Espírito é o que vilifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, nascer da água, do Espírito. Nascer da palavra. Nascer do Espírito, queridos. É isso sim. Que vale a pena em nossas vidas. Vale a ser já dado ao nome do Senhor. Não quer dizer que Jesus estivesse desabonando o nosso corpo, não. A nossa carne, não. Não de forma nenhuma. Porque os judeus se apegavam muito à questão ali de Jesus falar das coisas aqui de maneira que materiais. Porque eles se apegavam mais em leis. Em leis. Em mosaicas. Mas quando Jesus falava da graça, do amor de Deus, dele ser o Messias, o Filho de Deus aqui, encarnado. Não é? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles começavam ali a murmurar. E a falar. Por que Jesus Cristo está falando? De ele ser o Messias. De ele ser o pão da vida que desce do céu. De forma nenhuma. Ele os criticava e murmurava. Mas o Senhor, e com aquela forma, queridos. Bem educadamente, explicava para aquela população ali. Mas, mesmo assim, muitos dos seus discípulos não seguiam mais. Não seguiam mais. E Jesus chegou a falar para os dois. Vocês também vão me deixar? Se essa multidão de pessoas aqui está me deixando, vocês vão me deixar também? Porque eu estou falando para vocês de comer dessa carne. E com beber deste sangue. E vocês receberam a vida eterna? Mas eles entendiam que Jesus estivesse falando ali, materalmente falando, literalmente falando. Mas não. Jesus falava de assim receber. Recebendo como Salvador e o Senhor das suas vidas. Era assim que Jesus falava. Mas o povo com a mente, queridos. Muitas vezes, agarrado às coisas, desse mundo materiais, se esquece que existe. Existe o Espírito. Existe uma visão espiritual em nossas vidas. Não somos simplesmente carmo, não. Mas temos também um lado espiritual em nossas vidas. Nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. E essa alma, anelos, está na presença de Deus. Mas Jesus falava sempre para que eles entendessem o espiritual, a visão espiritual aqui na terra. Das coisas celestiais no céu. Mas aquele povo, às vezes, se apegava em coisas materiais aqui da terra. Não é assim que acontece? Mas, no nosso dia, muitas vezes, a humanidade está aí, apegada às coisas materiais. É riqueza, é propriedade, é bens materiais. Mas quando se fala de receber a graça, o amor de Deus, essas pessoas rejeitam. Rejeitam porque acham mais importante buscar as coisas materiais desta terra. Mas o Senhor fala de buscar o primeiro reino de sal e a sua justiça. E todas essas coisas nos serão acrescentadas. Então, o Senhor, com calma a humanidade, buscar o primeiro reino de Deus e a sua justiça. Mas ali, aquele povo, Jesus falava de coisas espirituais, eles se apegavam em coisas materiais. Os judeus, queridos, se apegavam na lei. Eles cumpriam a lei à risca. Guardar o sábado, guardar isso, guardar aquilo, circuncisão. Há tanta coisa, tanto costume que eles tinham no passado, que queriam que os gentios também fizessem. Da mesma forma, teve um momento que o apóstolo Paulo chegou a lhe dizer, vocês querem que os gentios também façam circuncisão? Não, não é desse jeito não. A circuncisão é no coração. Quando alguém aceita Jesus Cristo, ele é circuncidado no coração. Não precisa mais circuncidar o petúcio, não. Os judeus ainda pensavam assim, guardavam a lei. Guardavam a lei, mas o Senhor estava no perigo da graça. Como nós estamos aqui pegando o evangelho, esse é o perigo da graça. Da graça, queridos. A dispensação da graça. As oportunidades são concebidas à humanidade agora. Porque o Senhor diz, irem pelo mundo e pegarem o evangelho a toda a tua cura. Aquele que quer será salvo. Irem pelo mundo e pegarem o evangelho a toda a tua cura. Então, essa é a época da graça. Essa é a época da dispensação do Senhor, de Jesus Cristo, aqui na terra. Para que todos conheçam. E vão responder a língua do evangelho nas suas vidas. No seu coração. E assim o nome do Senhor ser verificado em boas suas vidas. Glória a seja dada o nome do Senhor. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. O meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. E eu nele. Assim como o Pai que eu vivo, me enviou. Eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. Quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, esse alimento espiritual que Jesus fala e comeu a carne e com bebeu o sangue. Mas, fala simbolicamente, esse alimento espiritual. Que é Jesus Cristo. E glória a seja dada o nome do Senhor. Muitos pôs de seus discípulos ouvindo isso, disseram, Diga, este discurso. Quem o pôs de ouvir? Sabendo pôs de Jesus em si mesmo, que os seus discípulos, vulneravam a respeito disso, disse-nos. E isso vos escandaliza? Quem seria por serviço e subiu o fim do ano? Para onde primeiro estava. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus. Desde o princípio, quem é os que não criam? E quem é os que havia de entregar? Jesus é o Deus, irmãos. E ele aqui leva até Deus porque ele conhecia aqueles que iam até me criam nele e os que não criam nele. Ele sabia de tudo, como ele conhece as nossas vidas. O Senhor é o Salvador Jesus Cristo, ele é um vicente. Ele sabe o que nós pensamos. Agora, nesse momento, você está pensando em alguma coisa. Mas o Senhor sabe o que você está pensando. Ele sabe o que é. Se são pensamentos, são pensamentos de Deus. Ele está ali observando. Ele é um vicente. E nós pensamos. E Ele está ali. E Ele conhece os nossos pensamentos como aquele Deus. E dizia, por isso eu vos disse. Que ninguém pode vir a mim, se for meu pai, ele não foi prosseguido. Desde então, muitos seus discípulos planaram para trás e já não andavam com ele. Mais uma vez, ali o Senhor fala que muitos seus discípulos não andavam mais com ele. Por causa desse discurso, que Ele falava de comer a carne e o Senhor bebeu sangue. Mas eles não entenderam. E com certeza achavam que era literalmente falando ali, comer mesmo a carne e o sangue. Mas Jesus estava falando simbolicamente. E aceitado, assimilado, estruturamente da sua vida. Receber Jesus Cristo como o Senhor e o Salvador da sua vida. Desde então, muitos seus discípulos planaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos Deus, que eles nós também retirávamos? Respondeu-lhe foi, Simão Pedro. Senhor, para que limos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Desde o apóstolo Pedro, Jesus chegou para ele. Vocês também querem me deixar? E a resposta de Pedro foi, respondendo ali. Por causa dos seus discípulos? Com certeza ali, eu disse, olha Senhor, para onde nós limos? Se tu tens a palavra da vida eterna. Com certeza, de que outras pessoas ali na época, que pudessem até falar, entregar, quem sabe até outro evangelho. Mas eles não criam. Não chegaram a dizer, confessar o Senhor. Ora, nós temos em ti. Porque tu tens a palavra da vida eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nós temos filho e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Veja a resposta de Pedro. Nós temos que tu és o Filho de Deus. Nós temos que tu és o Filho de Deus. Essa é a identidade do Jesus Cristo no céu de glória. Ele é o Filho de Deus. Os discípulos reconheceram. O apóstolo Pedro reconheceu. Seja Jesus o Filho de Deus. Não é assim? E nós também temos uma afiliação, queridos. Nós somos adotivos. Nós somos adotados. Nós somos irmãos em Cristo. Porque aceitamos a Cristo. Somos chamados filhos. Mas filhos por adoção. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nós respondemos a Jesus. Não vos escolhi a vós os doze. E o de vós é o diabo. Veja como Jesus conhece a nossa vida. Não estavam ali os doze. Mas ele sabia que de que aqueles doze tinham ali. Que ele chamou de diabo. Veja o que Jesus falou ali. Mas ele sabia quem era essa pessoa. Não estava ali entre os doze discípulos. Pois Jesus falou. Esse aí é o diabo. Isso ele dizia de Judas, os calhotes. Fim do Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos doze. E assim aconteceu. Mas na frente, esse um dos doze, o Judas, os calhotes, entregou Jesus as expulsou. Dinta moedas. 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 dos irmãos e glória seja dada o nome do Senhor e esse é o passado que temos Jesus falava ali desse novo nascimento nós assimilávamos ele espiritualmente como o Senhor de nossas vidas, nós vemos ali muitas histórias muitas passagens gloriosas do Evangelho que ele fala assim dessa transformação espiritual quando ele fala para mim ele dizia assim você é necessário nascer de novo da água que é o Espírito não é aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é o Espírito então ele falava, ele chamava a atenção desse novo nascimento espiritual que acontece em nossas vidas quando aceitamos Jesus Cristo como um Salvador de nossas vidas o apóstolo também, Rick Glorioso que fala ali da mulher samaritina também que teve uma experiência também que deu sua vida de salvação e teve um encontro com Jesus ali no poço do Jacó onde ele fala de uma verdadeira adoração ele falava da forma correta do homem e da mulher buscar a presença de Deus aqui na terra igual a seja dado o nome do Senhor que valeu ali para a salvação daquela mulher samaritana e depois os seus familiares daquela cidade ali dos samaritanos também aceitaram ali as palavras daquela mulher ali dizem dizer que conheceu o homem conheceu o homem que conhece toda a sua vida e ali ela falava que ele é o Messias pois Jesus revelou aquela mulher olha eu sou o Messias enviado por Deus o Salvador da humanidade para nos conceder o perdão dos pecados mas ali a mulher samaritana nessa palavra rica e gloriosa que nos concede refugiados em nossas almas que nos concede o ensinamento e nós aprendemos também da salvação que acontece na vida de uma mulher aqui na terra Jesus da mesma forma que conversava com aquela mulher samaritana ele pode conversar com qualquer uma mulher aqui na terra Jesus não faz acepção de mulher alguma aqui na terra não ele conversa com todas as mulheres Jesus era assim era assim não tinha preconceito algum contra ninguém não essa mulher samaritana não tinha uma boa reputação não não mas mesmo assim Jesus se encontrava conversando com essa mulher veja como Jesus era queridos os discípulos se admiravam Jesus conversando com a mulher como é que pode o homem santo o homem de Deus conversando com aquela mulher mas Jesus conversava queridos que coisa maravilhosa ele conversava com qualquer mulher aqui na terra e conversa que nós entendemos a sua mensagem e aquela mulher samaritana com a mulher samaritana não foi diferente e vamos nessa passagem para a nossa edificação espiritual mais importante a salvação glória seja dada ao nome do Senhor no capítulo 4 do João quando o Senhor veio a saber que os fariseus que ouviram o que Jesus fazia e batizavam mais discípulos mais discípulos do que João ainda que Jesus ainda mesmo não batizava mais os seus discípulos deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia e era necessário passar por São Maria foi depois uma cidade chamada uma cidade chamada Sicar junto à idade que Jacó tinha dado a seu filho José e estava ali à frente de Jacó Jesus pôs cansado do caminho assentou-se assim junto à fonte ela disse quase a hora sexta veio uma mulher de São Maria tirar água disse-lhe Jesus dá-me de beber porque eu sou discípulos e rindo à cidade comprar comida disse-lhe pois a mulher samaritana como sendo tu judeu me pedes de beber a mim que eu sou mulher samaritana porque os judeus não se comunicam com os samaritanos Jesus respondeu disse-lhe se tu conheceras o Deus de Deus o que é que eu te pedes que eu te diz dá-me de beber tu lhe pedes e ele te daria água viva este o maior do que Jacó nosso pai que ele nos deu o poço bebendo ele próprio dele e seus filhos e seus gados Jesus respondeu disse-lhe qualquer que beber desta água terá ter sede mas aquele que beber da água que ele der nunca terá sede porque a água que ele der se framele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna disse-lhe a mulher Senhor dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui criá-la disse-lhe a Jesus vai chamar o teu marido e vem cá a mulher respondeu e disse não tenho marido disse-lhe a Jesus disseste bem não tenho marido porque tu veste cinco maridos e o que agora tens não é teu marido isso disseste com verdade disse-lhe a mulher Senhor eu vejo que esta oferta nossos pais adoraram neste monte e vai dizer-se que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar disse-lhe a Jesus mulher tem-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai vós adorais o que não sabeis nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos Júlios mas a hora vem agora é que os verdadeiros adoradores adoraram o Pai em Espírito e Verdade porque o Pai procura paz que assim adora Deus é Espírito não importa que eu estou adora eu adoro o Espírito e Verdade mulher disse-lhe eu sei que há os Messias que se chamam Cristo e a mulher disse eu sei que há os Messias que se chamam Cristo vem quando ele vier nos anunciará tudo e Jesus disse eu sou o que falo contigo eu sou o que falo contigo veja que aquela mulher que teve uma experiência com Jesus Cristo maravilhosa no poço de Jacó onde seus pais ali tinha esse poço ali com verdade com herança e ela vinha ali tirar água desse poço e Jesus estava cansado de virar e se assentou ali naquele poço e aquela mulher se aproximava daquele poço para tirar a água como era de costume e era quase era meio dia o sol com certeza estava causticante Jesus cansado e chegava ali avistava aquela mulher e chegava com o cântaro em suas mãos para tirar a água daquele poço e quando Jesus avista aquela mulher diz a mulher samaritana dá-me de beber mulher samaritana mas aquela mulher quando olhava ali para Jesus Cristo ele é judeu só que os samaritanos não se comunicavam com os samaritanos eles não aceitavam os samaritanos porque os samaritanos eram pessoas misturadas mas quando o povo ali foi conquistado existia aquele povo dos samaritanos que era misturado com os assírios com os assírios e por isso que existia aquela discórdia entre os samaritanos e o povo judeu não aceitavam ele como judeus legítimo não mas mestiços eram samaritanos eram misturados com o povo assírio não era bem aceito não mas Jesus não faz essa missão de ninguém não queridos não de forma nenhuma disse-lhe pois a mulher samaritana como o sinto de um judeu me impede de beber a mim que eu sou mulher samaritana porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos e com certeza já imaginou os discípulos se tivessem no lugar de Jesus Cristo nem passaria por essa cidade não a cidade do samaritano não vamos desviar desse caminho mas passar por essa cidade não de forma nenhuma são samaritanos não nos comunicamos com os samaritanos não mas com Jesus é diferente queridos ele não faz essa função de mulher ou brum aqui na terra ele conversa com todas as mulheres glória seja dada o nome do Senhor e veja que a história dessa mulher queridos é importante para nós entendermos porque Jesus fala ali com aquela mulher os discípulos ignoravam como pode Jesus estar falando com aquela mulher que a história que a história que a história